Em meio a provação, Deus olha lá de cima no céu e pega a tua história e ele diz é agora, chegou o momento, chegou a tua hora, é agora. Chegou a hora, você vai tomar posse da vitória, quem te viu passar pelo deserto, vai ver a glória. Nos lugares que você passou, mesmo ferido, exaltando ao Senhor, tua história foi marcada pelo amargo e pela dor. Hoje é o dia e Deus está com uma caneta, de onde dele chega um anjo que é... Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, o crente sofre e chora, mas sem vitória, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, o crente sofre e chora, mas sem vitória, Deus está trabalhando. Se você é um profeta, deixa Deus hoje te usar, não permita que as mudas te impeçam de entregar. O recado que o Deus vivo te deu ordem pra falar, hoje és o porta-voz, entra nesse mistério, deixa Deus te usar. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. O crente sofre e chora, mas sem vitória, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. O crente sofre e chora, mas sem vitória, Deus está trabalhando. O crente sofre e chora, mas sem vitória, Deus está trabalhando. O crente sofre e chora, mas sem vitória, Deus está trabalhando.